Olá! Se você gostou da outra parte, se você gostou do vídeo Para comentar ou critica se você gostou Se você gostou do vídeo, se você gostou da sua commentão Se você gostou da sua notificação e se você gostou da notificação e se você gostou do vídeo Obrigada! Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações sucriídas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente da República Timorense vetou o decreto-lei que definiu o pagamento de suplementos remuneratórios aos trabalhadores da linha da frente. Esta decisão vai fazer atrasar por tempo indeterminado esses subsídios. No veto ao decreto-lei, o chefe do Estado considera que o decreto poderia pôr em causa valores, direitos e interesses protegidos constitucionalmente. Além disso, Luolo considera que o diploma não se conforma satisfatoriamente com as regras de decisão legislativa enquanto política pública. O veto vai fazer atrasar ainda mais e por tempo indefinido o pagamento de suplementos remuneratórios a todos os trabalhadores da linha da frente. Estes profissionais estiveram envolvidos no combate à Covid-19 quando o país viveu o período mais intenso da doença e no futuro imediato. O pagamento dos suplementos entre abril e dezembro deste ano está previsto na proposta de orçamento retificativo. Destinou-se 50 milhões de dólares através do fundo Covid-19 para este fim. A regulamentação destes pagamentos teve de esperar para a entrada em vigor do texto orçamental, pelo que o decreto-lei que define as regras para sua aplicação só foi aprovado pelo governo em junho. Fonte ligada ao processo disse que Luolo chegou a receber um primeiro parecer positivo sobre o decreto-lei antes de um novo parecer negativo. Em causa estão diferenças de interpretação jurídica sobre a validade de um decreto-lei anterior de 2020. Tinha por base o pagamento de suplementos remuneratórios a trabalhadores da linha da frente em abril e maio do ano passado. Segundo o decreto-lei vetado, esse pagamento foi suspenso porque considerou-se que tinham cessado os fundamentos para sua atribuição. Luolo discordou dessa interpretação considerando que o texto de 2020 não foi revogado. Continuava em vigor o que sugera que os suplementos deveriam ter sido pagos no resto de 2020 e até a revogação do diploma. O presidente manifesta a convicção de que não deve o governo vir a retirar o suplemento remuneratório ou mesmo limitá-los substancialmente com efeitos retroativos, em prejuízo daquelas que exerceram atividade de risco. Luolo sublinhou ainda que o Estado tem a obrigação de prover o Fundo Covid-19 dos valores necessários ao pagamento dos valores que sejam devidos aos beneficiários efetivos desse direito. Luolo contesta ainda que o pagamento dos suplementos esteja vinculado ao fim do estado de emergência. Considera que deveria ter-se dado termo ao suplemento remuneratório através de ato legislativo do mesmo valor. Além das questões de interpretação jurídica, há questões orçamentais que tornam praticamente impossível poder pagar retroativamente o suplemento deste junho de 2020. Esse pagamento não está orçamentado. Não houve qualquer instituição do estado que tenha apresentado qualquer lista de trabalhadores a beneficiar, o que exigiria detalhes como horários e assiduidade. Deste modo, e depois da inclusão da medida no OZ retificado, o Ministério das Finanças preparou o decreto-lei que revogou o D-2020. Além de definir o pagamento suplementar entre abril e dezembro, integra também novos critérios e grupos abranzidos com maior amplitude do que no texto anterior. O veto do chefe de Estado implica que o suplemento que já deveria ter sido pago terá agora de esperar por novos diplomas. Assim sendo, atrasam-se os pagamentos que deveriam ter começado a ser feitos desde abril. O governo timorense determinou a aplicação de quarentena obrigatória a quem chega a Timor-Leste proveniente de países onde existe a variante delta do Covid-19. O governo explica que quem tiver a vacinação completa e vier ou tiver passado por países que tenham notificado a variante delta, terá de cumprir 5 dias de quarentena. Quem não tiver a vacinação completa, continua a ter de cumprir os 14 dias de quarentena. Recorde-se que até agora o governo não obrigava a qualquer quarentena a pessoas vacinadas. Essa foi uma das decisões da reunião do Conselho de Ministros, que definiu as regras a aplicar no novo período de estado de emergência. No decreto que define as medidas, o governo determina que todas as pessoas que pretendam entrar em Timor-Leste terão de apresentar o comprovativo de resultado negativo de um teste a Covid-19. As restantes regras atualmente em vigor mantêm-se, nomeadamente, a obrigatoriedade de todos os cidadãos manterem uma distância de, pelo menos, um metro. O Executivo explica que continuam também obrigados a utilizar máscara quando tenham que permanecer em recintos públicos ou privados de utilização coletiva. Além disso, deverão hizienizar as mãos quando pretendam entrar em estabelecimentos comerciais, indústrias ou em edifícios onde funcionem serviços da administração pública. As decisões foram tomadas depois do governo ouvir uma apresentação do ponto de situação epidemiológica do país pelos coordenadores do Centro Integrado de Gestão de Crise. As decisões vão vigorar até o final do dia 31 de julho de 2021. O Executivo renovou ainda por mais sete dias as cercas sanitárias em Dili e Balcal. A medida não se aplica a quem tenha completado o processo de vacinação e menores de seis anos que os acompanhem. O governo timorense anunciou a abertura de um concurso público internacional para a compra e instalação de uma ligação digital de Timor-Leste por cabo submarino de fibra ótica ao norte da Austrália. O projeto foi apresentado pelo vice-primeiro-ministro, ministro do Plano e Ordenamento e presidente da Comissão Interministerial. Visa implementar um sistema de cabo submarino de fibra ótica. O concurso surge depois de o governo ter anunciado a aprovação do projeto de ligação digital de Timor-Leste por cabo submarino de fibra ótica ao norte da Austrália, nomadamente as cidades de Darwin e Port Headland. Zerich tinha dito em outubro que essa opção era a preferida do governo com o projeto a representar um investimento de entre 40 e 60 milhões de dólares. No que se refere às questões técnicas, havia na altura três opções de conexão, até Suai, na costa sul e depois por terra até Dili. Por mar diretamente até Dili ou então com dois postos de conexão, um em Suai e outro em Dili. Diz-se ainda que a opção para Suai e depois até Dili é de cerca de 875 quilômetros. No entanto, se for diretamente a Dili, é de cerca de 600. Relativamente à modalidade de investimento, Zerich explicou que o custo estimado de entre 40 e 60 milhões de dólares pode ser financiado a 100% pelo governo de Timor-Leste. Este tipo de investimento incidirá sobre a transferência de uma licença da Austrália ou então em modelo misto, com 80% do custo de Timor-Leste e os restantes da Austrália. Consoante às opções finais, o projeto poderá estar concluído em setembro de 2022 ou, em alternativa, em meados de 2023. A conexão assenta numa proposta apresentada pelo Focus Group, a quarta maior empresa de telecomunicações australiana. Recorre-se que esteve em Timor-Leste em março de 2019 a apresentar alternativas e cenários ao atual governo. Segundo a empresa australiana, os operadores em Timor-Leste gastam 12 milhões de dólares por ano na compra de acesso à rede internacional através de satélite. A rede Focus inclui um cabo que liga a cidade australiana de Perth a Singapura e um outro que conecta aquele até Port Heldand. Continua depois até Darwin, passando ao lado da fronteira do Mar de Timor. A partir do Northwestern Cable System, seria possível uma ligação por cabo submarino de 250 quilômetros até ao sul de Timor-Leste. A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia terminou sem concretizar um dos seus grandes objetivos, ver arrancar no terreno a recuperação econômica pós pandemia de Covid-19. A presidência portuguesa da União Europeia termina sem ver realizado o arranque da recuperação econômica pós pandemia em virtude dos atrasos de vários países, sendo que o objetivo que previa a aprovação dos planos nacionais até 30 de junho, abrindo caminho à libertação da primeira trans de 10% do Fundo de Recuperação e Resiliência, foi anunciada em dezembro. Em abril, António Costa renova o objetivo, apontando para a aprovação na reunião de Ministros das Finanças de um primeiro pacote de planos de recuperação e resiliência, entre os quais o de Portugal, o primeiro país a apresentar o plano de investimentos à Comissão Europeia. A 30 de abril, data indicativa para a entrega dos planos, apenas 8 dos 27 cumpriam o prazo e aguarda-se ainda a decisão de três Estados. A Comissão aprovou, entretanto, 12 planos, os mesmos que devem ser submetidos ao ECOFIN. Sobre o orçamento para 2021-2027, a Presidência conseguiu que fosse aprovada praticamente toda a legislação necessária, incluindo a reforma da Política Agrícola Comum, em que foi alcançado um acordo de princípio. Portugal definiu como objetivo da Presidência chegar ao final com o processo de vacinação contra a Covid-19 bem avançado em todos os Estados-membros, considerando a vacinação um elemento essencial para a recuperação económica e social. Depois de significativos atrasos no primeiro trimestre, no qual apenas 4% da população adulta foi imunizada, o reforço da entrega de vacinas permitiu avanços, mas as diferenças entre países são importantes e com cerca de 60% dos adultos europeus com pelo menos uma dose da vacina, o surgimento da variante delta atrasou a reabertura da atividade económica. Uma vitória neste domínio foi o Certificado Digital Covid-19, adotado em tempo recorde, como destacou a Presidente da Comissão. Outro objetivo da Presidência foi tentar dar o impulso definitivo à realização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais na Cimeira do Porto, que reuniu decisores, parceiros e sociedade civil para definir a agenda social europeia para a próxima década. Com 24 dos 27 líderes europeus presentes, a Cimeira terminou com o compromisso do Porto, uma declaração que estabelece um modelo de governação com objetivos quantificados em matéria de emprego e formação e combate à pobreza. A Cimeira ficou, por outro lado, marcada pela questão do levantamento das patentes das vacinas contra o Covid-19, proposta dois dias antes pelo Presidente dos Estados Unidos. A maioria dos 27 países mostrou-se contra o levantamento das patentes. No plano global, a presidência portuguesa propunha-se contribuir para uma abertura da Europa ao mundo multipolar de que, perante as dificuldades já então conhecidas da realização de uma Cimeira com a África, se destacaria a Cimeira com a Índia. O encontro realizou-se, mas com o primeiro-ministro indiano à distância, devido à situação da pandemia. O acordo sobre a conectividade acabou ofuscado e o simbólico relançamento das negociações comerciais suspensas desde 2013 está afetado por posturas negociais muito diferentes. A vertente global do semestre acaba por ficar mais marcada pela ligação da Europa com os Estados Unidos, que teve como momento alto a Cimeira de 14 de junho com Joe Biden. Foi aprovada a Lei do Clima, que pretende atingir a neutralidade carbónica até o ano 2050, a Diretiva sobre a Transparência das Multinacionais e a Garantia para a Infância, que vai assegurar a 18 milhões de crianças em risco ou em situação de pobreza o acesso a serviços essenciais. Foram desbloqueados impasses, como o arranque da Conferência sobre o Futuro da Europa, mas outros, como o novo Pacto das Migrações e Asilo, em que Portugal apostou forte, conheceram apenas desenvolvimentos técnicos que não chegam para esbater as profundas diferenças, nem para perspectivar um consenso, como já admitiu a Eslovénia, que sucede a Portugal na presidência. Sobre o Acordo Comercial União Europeia-Mercosul, não se resistaram desenvolvimentos, assim como não se verificaram progressos nas negociações de adesão com a Albânia e a Macedónia do Norte. Por outro lado, e apesar da insistência de Portugal sobre a importância da defesa do Estado de Direito na União Europeia, que passou pelo relançamento dos procedimentos contra a Hungria e a Polónia, a presidência termina com uma polémica envolvendo direitos fundamentais. O dever de neutralidade, afirmado pela Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, em relação a uma carta de 13 líderes defendendo os valores fundamentais, publicada depois da aprovação na Hungria de uma lei contra a promoção da homossexualidade junto de menores de 18 anos, valeu fortes críticas internas ao governo português. O presidente da República de Portugal fez um balanço muito positivo da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2021. Marcelo Rebelo de Soja considerou que aconteceu num tempo terrível da pandemia de Covid-19. Foi uma presidência num tempo terrível, em pandemia, e na primeira fase, nos primeiros três meses, na parte pior da pandemia. Mesmo assim, Portugal conseguiu criar condições para a aprovação dos planos de recuperação e resiliência, para a aprovação do quadro financeiro plurianual para os próximos sete anos, para a aprovação da lei do clima, para a aprovação do novo acordo sobre a PAC. Realizou a Cimeira Social, realizou a Cimeira com a Índia. Deu passos nas relações com a África e foi possível pôr de pé uma missão europeia para a intervenção em Cabo Delgado, em Moçambique, em conjunto com uma missão africana da CAEDC, isto é, portanto, de uma organização regional, aceita por Moçambique, querida por Moçambique, sendo que militares portugueses, ao brigo de uma cooperação que é anterior, já lá se encontram no território. Foi possível dar passos importantes em termos, que eram termos difíceis, na aprovação do certificado digital, em termos de vacinação. E a aproximação, muito, muito difícil às vezes, das posições de vários países sobre matéria sanitária, durante a própria pandemia. Fez um contacto com a nova administração norte-americana. Manteve-se uma abertura no diálogo com outros continentes. Tudo isto foi feito, e estou a enumbrar apenas alguns dos vários passos de uma presidência muito diversa, se fez sobretudo em três meses e meio. Os primeiros dois meses e meio foram muito, muito difíceis de fechamento na Europa e também, naturalmente, em Portugal. Eu penso que o saldo é por isso, nestas várias vertentes, muito, muito positivo, porque é ele que vai permitir que os fundos europeus cheguem a partir do começo agora do segundo semestre, que haja o acelerado da recuperação económica e social, da abertura ao mundo e que também, também, passos significativos no diálogo com outras realidades mundiais. Além disso, além disso, houve naturalmente momentos, são momentos em que o FEDA-Estado teve a sua posição específica e, nesses momentos, Portugal encontrou-se nesta situação a ver uma divisão entre Estados e Portugal disse que, logo que pudesse, enquanto o país definir a sua posição, definiria a sua posição a partir do dia 1 de julho. Enquanto presidente da realidade, que é toda uma União Europeia, podia dizer, como disse no caso que mencionou, que a União Europeia não tolera discriminações, não tolera intolerâncias, não tolera xenofobias, mas Portugal, como presidente de uma realidade que é uma realidade global, não iria tomar uma posição própria, autónoma, antes de terminar a sua presidência. É o que acontecerá agora, já a partir da manhã. O presidente da República de Portugal defendiu que o essencial é apurar-se a matéria de facto sobre o acidente na A6 em 18 de julho. Para mim, o essencial é a matéria de facto e haverá quem vai investigar a matéria de facto, há várias instâncias que se encarregam de investigar a matéria de facto para diversos efeitos. Portanto, há um acidente com um veículo automóvel, esse acidente infelizmente teve consequências mortais num cidadão, as autoridades investigam e investigam quem quer que seja que vá dentro do veículo automóvel e quem quer que seja o cidadão que seja atingido. Portanto, essa investigação ou esse apuramento de facto deve decorrer e, a meu ver, não deve depender de saber se a A ou B ou C acontecer ao lado do condutor ou atrás do condutor. É apurado, é apurado. O que for apurado, é apurado. Sr. Ministro, não quer aproveitar para comentar este caso finalmente, uma vez que ainda não confere. Não este momento é atuado. É, porque normalmente quando o Presidente da República está presente, os ministros não falam. Mas enfim, mas se quiser, não. Em Portugal, cerca de uma centena de trabalhadores da empresa municipal de mobilidade manifestou-se para exigir aumentos salariais de 90 euros para todos os trabalhadores. Nós estamos a lutar pelo aumento dos salários. Esta é a primeira vez, depois da negociação do nosso acordo de empresa completo, que apresentámos uma proposta de negociação salarial e a resposta que tivemos por parte da nossa administração foi numa primeira fase zero, dizendo que não tinha condições para aumentar os salários devido aos problemas que a pandemia tinha trazido. Depois foi tendo alguma evolução muito pequena, até que a última proposta que a representa em cima da mesa é uma proposta que vai entre 5 a 20 euros e que não abrange a totalidade dos trabalhadores. Ora, para isto é completamente inaceitável. E nós estamos aqui hoje neste plenário que sai à rua e que traz aqui à Câmara de Lisboa a pergunta qual é que é a responsabilidade que a Câmara assume neste processo. A Emela é uma empresa propriedade da Câmara Municipal, responde àquilo que são as suas orientações e nós não aceitamos que a Câmara se ponha de alguma forma à janela neste processo. Enviámos um abaixo-assinado que não foi respondido, a alertar até para o percurso que considerávamos que o processo negocial estava a ter, que era muito negativo e hoje estamos aqui e vamos intervir na reunião pública de Câmara para poder, de alguma forma, denunciar esta situação e perguntar à Câmara e ao Fernando Medina, ao seu Presidente, naturalmente responsável ao máximo, o que é que vai fazer relativamente a esta situação. Nos últimos anos não temos sido aumentados de facto, tivemos uma atualização de escalões que estavam em atraso e não houve mais nada. 90 euros para todos os trabalhadores, sim. É a nossa proposta para início de negociação. Ora, valores entre 5 e 20 euros não são valores sérios para que se possa negociar e aproximar. São valores muito baixos e muito residuais e têm este problema de fundo, que é, não abrange todos os trabalhadores. Nós não aceitamos este tipo de visão. O Brasil naturalizou 2 mil mortos por dia a partir de Covid-19. O Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde alertou que já não é mais possível manter a população em casa para conter a pandemia que continua descontrolada. Está num momento de esgotamento da sociedade que meio que é, primeiro e pior, ela naturalizou os óbitos. Mesmo nesse patamar elevadíssimo, não é mais manchete, não é mais notícia, não choca. Então, assim, a gente não tem ideia da força do exemplo, da força que a conduta do presidente arrasta. E chega um momento que os estados e municípios não têm a capacidade de... Muitas vezes a gente tem decreto valendo, a gente tem condutas proibindo, de proibição, e a sociedade não aceita mais. E aí, de um modo geral, de norte a sul do país, a gente não consegue mais fazer com que as pessoas permaneçam em suas residências. Não consegue. É que a gente naturalizou 2 mil mortos. Mas 2 mil mortos é duas vezes pior do que o pior é o momento de 2020. Então, assim, o quadro que a gente tem ainda é gravíssimo. Eu acredito que a gente chegue até o final do ano aí em torno de 700 a 800 mil mortos. Muito provavelmente, se a gente não ultrapassar, vai ficar bem próximo ali dos Estados Unidos em número de obras. Em Portugal, um grito de desespero foi como o presidente da Associação Portuguesa de Serviços para Eventos classificou a manifestação que a associação realizou em Lisboa. Estamos proibidos de trabalhar. Acabaram com o nosso verão. Eu sei que é pandemia, nós sabemos que é pandemia, mas quando um governo, quando um país diz a um setor não podem trabalhar, tem que apoiar esse setor. Nós queremos trabalhar, nós não queremos apoio. Nós o que gostaríamos era trabalhar. Mas não podemos é fingir que estamos a trabalhar quando não estamos e quando os apoios são manifestamente insuficientes para quem não trabalha há 17 meses. E, de facto, o setor cultural é um setor que devia ser um setor muito importante. É o setor que foi mais prejudicado por esta pandemia. E estamos aqui nesta situação em que é o segundo verão consecutivo, sem trabalho. As regras de segurança são fundamentais para nós. Mas nós, durante 12 meses, fomos apontados como um setor que cumpria regras e era exemplar. E, de repente, mataram-nos o verão. Porque, para nós, o verão é uma época alta do trabalho. E mataram-nos o verão. E isso é muita gente, são muitas famílias, são muitas empresas. E é preciso não esquecer que estas empresas que aqui estão, estas caixas, são as caixas que garantem a maior parte, a grande parte dos eventos corporativos deste país, os grandes web summits que nós investimos tanto. É feito com o material que vem nestas caixas. E se estas empresas fecharem, também não vai haver economia, também não vai haver turismo. E isso é mau para o país. Nós vivemos muito na nossa capacidade de criar e de, sei lá, de sermos um bocado mais desprefitados que os outros, talvez. A nossa profissão é uma profissão de muita terra, muito sítio. E estamos a ficar todos um bocadinho embutados com isto tudo e queremos que isto passe rapidamente. A nossa tristeza foi ter recebido uma comunicação da Direção-Geral de Saúde que nos diz que faltou um dado e que sem esse dado não consegue tirar conclusões. É muito triste. Foi um investimento muito grande das nossas empresas, dos nossos técnicos, dos nossos artistas, por um resultado de zero. Nós estávamos a querer salvar o verão e não fomos capazes de fazer por este erro. É um sentimento de muita tristeza. Em Lisboa, os passageiros que partiram do aeroporto Humberto Delgado foram unânimes em considerar que o certificado digital facilita as viagens dentro da União Europeia. Tem o certificado digital, sim. O tio já logo no segundo dia de disponibilidade. Vou para a Dinamarca. Infelizmente, não vai ser suficiente porque o segundo li ontem em Portugal já não está no estado de verbo da Dinamarca, está na lista amarela. De forma que há a chegada, tenho que fazer um teste rápido. Eu tenho certificado de vacinação, já tenho as duas somas de vacina, mas vou viajar para o Reino Unido e, portanto, eles não aceitam certificados. Eu viajei muito antes e tirava, gastava 100 ouro de cada vez. Agora, pelo menos, economizo 100 ouro, não é? De resto, nunca tive problemas de tirar o teste e levá-lo comigo, não é? A ministra de Estado e da Presidência anunciou que o Conselho de Ministros de Portugal marcou as eleições autárquicas para 26 de setembro. O Conselho de Ministros fixou hoje a data de 26 de setembro de 2021 para a realização das eleições gerais para os órgãos representativos das autarquias locais. O nosso país tem condições para realizar eleições em segurança e isso mesmo foi confirmado no passado mês de janeiro e assim prosseguiremos mantendo os calendários e os prazos e as obrigações democráticas em condições de segurança. Relativamente à pergunta que me fez, na verdade já respondeu, aquilo que me parece é que o país, como um todo, tem procurado responder à pandemia como necessário e controlar a pandemia e isso é algo que é visível em todo o país e não tenho nada a acrescentar, é isso que aqui temos de fazer. Queria chamar a atenção que aquilo que hoje aqui decidimos na prática assenta na mesma matriz de risco e são aos Conselhos que estão na situação que já aqui tínhamos identificado de duas vezes 240 casos que aplicamos uma restrição adicional para responder à situação que vivemos, mas continuamos semanalmente a avaliar a matriz que apresentámos logo em março, esperando que com estas medidas possamos controlar a pandemia. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto